Eram duas caveiras que se amavam E a meia-noite se encontravam Pelo cemitério os dois passeavam E jura de amor então trocavam Sentado os dois em rima da lousa fria A caveira apaixonada se dizia Que pelo caveiro de amor morria E ele de amores por ela vivia Ao longe uma coruja cantava alegre De ver os dois caveiros assim felizes E quando se beijavam então com nebre A coruja batendo as asas pedia a mim Mais um dia chegou de pé junto Um cadáver do foder Um difunto E a caveira Por ele se apaixonou E o caveiro antigo abandonou O caveiro tomou a bebedeira E matou-se de um modo romanesco Por causa dessa ingrata caveira Que trocou ele por um difunto fresco Inscreva-se O caveiro tomou a bebedeira O caveiro tomou o meio O caveiro tomou o meio Que trocou ele por um lado Do caveiro tomou o meio E o caveiro tomou o meio És, sem nada Só que no caveiro tomou um difunto Esses